Música Salve, salve galera ganhando do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem vindos ao meu seu nosso canal E hoje eu vim trazendo pra vocês um vídeo falando sobre Pokémon GO E uma notícia bem chata pra falar a verdade Cidadãos criaram um hack muito prático, digamos assim, para Pokémon GO Como funciona esse hack? Ele roda em VirtualBox, que é uma máquina virtual Eles instalam o Android 4.4 KitKat dentro do mesmo Eles fazem os negócios lá com Linux, isso e aquilo Existe um programinha, tá? Não desconheço a linguagem que eles colocaram Mas é um programinha com uma linguagem que eles criaram lá Do mesmo, né? As linhas de códigos Para conseguir desbloquear quase tudo do Pokémon GO Isso parece ser ruim assim, de primeira Para as pessoas que querem jogar de boas Mas tem muita gente comprando o mesmo Comprando o hack para utilizar e começar a fazer contas e vender contas Eu digo porque isso é preocupante Porque tem gente que vai comprar e vai virar desleal e vai ficar chato Vai ficar uma bagunça O quanto de pessoas que estão jogando Pokémon GO é surreal Imagina se cada pessoa que fosse lá De boas, tranquilo, assim Desses 5 reais pra pessoa que vende o hack Que vende isso e aquilo E fosse fazer o seu próprio hack Imagina o quanto de dinheiro que não ia ganhar Infelizmente, né? Tá disponível na web isso Tomar que a Niantic tome as suas providências Tomar que tenha todos os jeitos aí de tirar Isso totalmente não vai dar Mas de uma certa maneira restringir todo esse meio de hack e etc Banir as pessoas que utilizam desse jeito e etc Vamos falar a verdade Se você quer jogar um negócio Que o objetivo é sair de casa e andar Que infelizmente também tem esse negócio de assalto Mas se você for esperto Você não vai ser assaltado Se você quer fazer um negócio decente Jogue o jogo decente Pokémon GO é muito foda Você andando achando um Pokémon ali Um Pokémon aqui Uma Pokéstop Não façam isso Não utilizem hack Beleza? E outra coisa também Eu fiquei sabendo que isso aí é um vírus Eu não tenho tantas informações Eu escaneei o meu antivírus pago Deu um probleminha Mas eu não vou confirmar nada Porque ele é meio louco Pra falar a verdade Então eu não vou noticiar isso Mas eu vou falar pra vocês Não adquirem esse hack Vai dar BO pra vocês E vão deixar uma desvantagem enorme dentro do game Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Comenta o que você achou Compartilha Se inscreve no canal Tem o botãozinho vermelho ali embaixo Também se você está assistindo no celular Tem um sininho no canto aqui embaixo também Do lado do botão de se inscrever Você aperta no sininho E você simplesmente fica sabendo De todas as notícias de GTA E do mundo dos games Tá bom? Focar na focada GTA Notícias de Pokémon GO E etc Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Um forte abraço E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho